Música Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes Mensagem do livro Entre a Dor e o Amor Psicofonia recebida pela médium Chirlene Soares Campos No Núcleo Servos Maria de Nazaré Interpretada por Ana Lucy Naves Música executada pelo violonista Ranieri Guimarães Música Em busca de um bem maior Havia um homem que se vestia de fina púrpura Sua mesa era farta e ornada com ninhos raros Seus talheres eram de ouro precioso E todo o seu palácio era repleto de iguarias raras E de alegrias inovidáveis E a porta desse homem, tão agreciado de bênçãos e de riquezas Viviam um pobre coberto de chagas que muitas vezes almejava tão somente as migalhas que caíam daquela mesa farta No entanto, só os cães vinham lamber-lhe as chagas O Cristo nos disse essas palavras históricas referindo-se a Lázaro Não podemos, meus filhos, ficar indiferentes à miséria, à violência Aonde quer que esteja o mal, a missão daquele que despertou para a luz é implantar o bem Não podemos compactuar jamais com o que não esteja certo A pretexto de nos protegermos contra possíveis ataques E nessa posição dúbia de subserviência no mal Verificamos que aquilo que às vezes tentávamos deter Vem célere ao nosso encontro Só existe uma forma de defesa, que é o bem Só existe uma posição que temos o dever de defender, que é o bem Só existe um sentimento que faz o homem crescer, engrandecer-se, destacar-se, que é o bem A miséria existe sob todas as roupagens variadas Mas devemos combatê-la, sim, ajudar sempre, que é possível Porém, não devemos desfalecer na jornada Porque o importante, meus filhos, é que saibamos lutar Não aquela luta que agride, que violenta, que coage Mas aquela luta silenciosa de quem trabalha sem cessar Em busca de um bem maior Aqueles que ainda não buscam o bem Um dia buscarão E nesse dia vão se lembrar que estávamos ao seu lado E que nessa época podíamos ter feito um pouco mais do que fizemos Não podemos, meus filhos, omitir-nos diante do mal Temos que assumir uma posição E o mal faz grande alarido em torno de si mesmo Se assim não fosse, todas as manchetes terrenas não seriam espetáculos de sombra O bem não dá manchetes No entanto, dá-nos a auréola com que a terra Jamais com todos os seus tesouros poderá competir em valor Que a paz do Mestre nos abençoe no seu labor Mestre nos abençoe no seu labor Mestre nos abençoe no seu labor